A CIDADE NO BRASIL Vem de torcer, 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 vem de torcer até morrer, 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 pois a torcida E o Flamengo é todo assim Fina pela sua disciplina, o Fluminense domina, eu tenho amor ao tricolor E o Flamengo, das três cores que traduzem tradição Uma vez Flamengo, sempre franco, a começar comigo A cor do Flamengo, é todo nosso A paz, a esperança, em um pivô, no riso e forte Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser São Cristóvão, São Cristóvão, meu passado é tão belo É o meu maior prazer, ver o brilhar Coração em nossos dias, emoção com toda a torcida Vamos todos cantar de coração E da cantar a esta canção Votafogo campeão desde 1910 O Bambu tem também a sua história, a sua glória Enche de novecentos e pés Tu herói em cada jogo De coração A cruz de malta é o meu perdão Jogo, bota fogo Por isso é que tu és Caralalala, 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 caralalala Não, tu tens o nome do herói do português Forte, beijo forte, seu som é tricolor Desde o providense, converte na esperança Pois quem espera sempre alcança No brilho e orgulho, o Brasil rei Seja no brilhar, seja na terra, seja no mar O Brasil redundante, vitórias e vitórias Vence o providense, com sangue desencarnado Flamengo até morrer Me arregata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que eu faço da cama, tua fama se se fez Tu em meio Com calor e bom de gol Faz a sua Em meio, sua torcida é bem feliz Norte, sul, norte E há de ser Nosso imenso prazer Traz Norte, sul, deste prazer Tu é estrela Norte, sul, deste prazer Tu é estrela A torcida querida Vida de emoção Lutra, triclame Música Atende, me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Música Botafogo, bom No Atlantis, mais um Terno e erano Terno e erano Terno e rano Lá, 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 lá Gol Música Cor de coração Todo o clube, tantas vezes campeão Eu teria Um desgosto profundo se faltasse Enchendo seus fãs de alegria De lá Música Hás de ser Nosso imenso prazer Vacina pela sua disciplina O clube, nem se destina No Atlantis, mais um Eu tenho amor ao tricolor Um salve Assim, o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita Querido pavilhão As três cores que traduzem Muita língua já pesou Muita língua até morrer Eu sou Sem tradição A paz, a esperança No vigor, o nível forte Eu sou, é tricolor Mais um braço No remo És imortal Música Exotos, o Flamengo até morrer Eu sou Música Uma vez Flamengo No futebol És um traço De união Música Música No futebol No futebol No futebol Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Se união Brasil Portugal No futebol No futebol Música Música Tradições Aos milhões Tens também Tu és O glorioso Não pode Música Música Maior prazer Tendo brilhar Seja na terra Perder pra ninguém Outros esportes Tua fibra está presente Terra Seja no mar Vencer 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 Uma vez Da manhã Falou De um refletor Falou Tritonou Música Na regata Ele me mata Me maltrata Me arrebata Que nós Presente Voltando as cores Do Brasil De nossa gente Música A estrada Dos louros Um pocho De luz O Jesus Eu teria Um desgosto Profundo Música Música Tua estrela Solitária Te conduz Bota fogo Se faltasse O Flamengo No mundo Ele vive Ele é fibra Ele é fibra Ele é fibra Música O Flamengo Eu salgo Não Música Eu 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 Eu